Vou puxar a capa dele, está aqui, está aqui o livro, Suspensões da Percepção, que discute esse tema aí também, que me parece muito interessante, que é o tema da atenção, que é um tema que vai ficar ecoando aí nos dois últimos livros do autor, tanto no 24 por 7, quanto no Terra Arrasada. Então, ele se propõe nesse trabalho, pessoal, pensar como é que os regimes, junto dos regimes de visibilidade, se produzem capturas da atenção, nossa capacidade de atenção. E também se produzem aí regimes atencionais. Então, é nesse sentido aí que a gente poderia dizer que o Crary desenvolve, tem termos curiosos que vão aparecendo, ele fala de uma tecnoscopia, por exemplo, que está fazendo referência a essa ideia de tudo aquilo que envolve essa visão mediada, ou essa visão que é dirigida, digamos assim, por dispositivos midiáticos. Então, esse termo, tecnoscopia, é um termo interessante. E uma outra ideia interessante também é essa ideia de uma ortopedia medial da visão. Tudo isso faz referência àquela ideia de que estamos vendo dentro de regras, e que a visão está se tornando algo gerido, algo que pode ser instrumentalizado. Aí que está. Então, esse processo todo que a gente está vendo, é um processo de instrumentalização da visão. E é um processo de logística da visão. Então, esse tema, eu vou, esqueci de gravar aqui, esse tema de uma logística da visão... Ah, está gravando. Voltei. Voltei. Então, enfim. O que a gente está falando, assim, é sobre uma... Um processo, assim, em que a visão e a atenção estão sendo passíveis de uma instrumentalização ou de uma gestão da atenção. Uma das frases, assim, que impactam no 24 por 7 é que lá pelas tantas ele comenta, assim, é que terá poder quem detiver o monopólio da atenção. Isso é muito interessante, assim, porque insere também a discussão do Crary e é uma discussão de fundo Foucaultiano, assim, sobre o poder. como essas tecnologias, as tecnologias de mediação visual, de canalização da visão e da atenção se tornam também mecanismos de poder, assim. E esse tema da atenção é um tema que vai ocupar o livro seguinte do Crary, que é o Suspensões da Percepção. Esse livro é um calhamaço, sim, é uma pedrada. Eu aqui trouxe, coloquei em tela aí algumas ideias que a gente já está meio que falando sobre elas, que a visão estaria imersa num certo padrão de adaptabilidade que essas instâncias tecnológicas propõem. Claro que essas tecnologias também subjazam aí ou o que desestrutura são relações econômicas e configurações sociais, obviamente. Então, a questão, volto a dizer, a questão não é só da imagem, mas é de como os mecanismos de poder se apropriam e regulam a visibilidade. As instâncias de colocar a ver, de dar a ver, modulam a percepção. O título do livro, Suspensões da Percepção, tem a ver com isso, com essa adaptabilidade, com essa logística, com essa engenharia do regime atencional, e com as restrições impostas. O que ele vai referir no livro é isso, a atenção como um eixo, vai fazer o eixo agora. O livro traz muitas informações. Esse livro, no caso aqui, o Suspensões da Percepção, pula para a segunda metade, para o final do século XIX. O livro tem um recorte empírico muito interessante também, sobre o qual eu vou falar rapidamente. E vai mergulhar fundo no surgimento da psicanálise, numa série de estudos do campo da física, da ótica, na segunda metade do século XIX, e que vão se colocando o problema da atenção também. Então, o livro dá algumas definições de atenção. Eu trouxe algumas aqui. Mas sempre é importante a gente ter isso, que sempre existem forças institucionais, discursivas e técnicas em disputa. A atenção é um espaço de disputa. A atenção, o regime atencional, dentro do regime visual, é um espaço de uma produção e de uma disputa por agentes em jogo. tem uma das definições que diz ali, a atenção é a capacidade de isolar seletivamente certos conteúdos do campo sensorial em detrimento de outros, a fim de manter um mundo ordenado e produtivo. O que está em causa muito aqui é essa ideia de evitar formas disruptivas de livre associação. Então, esse é um tema da ciência da época também. E o Crary vai... Claro que a atenção vai se ligar com uma série de outras coisas, com a capacidade de memorizar, com o desejo, com sensações. tudo isso vem em causa também quando se trata de discutir a atenção e ele dá outras definições entre tantas que vão aparecendo, que vão sendo discutidas ao longo do livro. Bom, volto a dizer aqui dentre esses pontos que estão aí que vocês estão vendo, importante é isso de tentar pensar o que ele chama de exterioridade da atenção. Então, o que isso quer dizer? Que a atenção não é produto de uma interioridade psíquica intocada. A atenção não é nem produto de uma intenção de um sujeito. A atenção é um lastro social. A atenção é uma produção social. Isso é muito curioso. A atenção, a minha capacidade de atenção, ela não é minha individualmente, mas ela decorre de um ambiente social, de um lastro social, de uma cultura visual onde eu me insiro. e ela é regulada e produzida e capturada e moldada e vendida e tornada dado por um conjunto de dispositivos midiáticos. então, então, a exterioridade da atenção pessoal é essa dimensão. Exatamente. Então, ele está tentando pensar essa faceta externa aí, ou essa faceta a atenção enquanto um produto social, não enquanto um ato voluntário de um sujeito. e, obviamente, o que está em causa aqui, como questão na época, é os estudos de psicologia, a gente está falando aqui no momento em que o Freud é muito discutido aqui, a psicanálise está se constituindo como ciência no período em que ele vai focar. então, os primeiros estudos de psicanálise aí vão ser retomados. O Freud é um agente nesse debate aí. Porque o que está se colocando aqui, a gente não pode esquecer que ele está focando nesse espaço das grandes metrópoles europeias, Paris, Londres, Paris, Londres, principalmente, Berlim, a Praga, né? Então, ele está pensando a emergência desse contexto urbano aí. Essa é uma discussão que passa pelo Benjamin também, quando o Benjamin fala do Flaner, da metrópole, com esses múltiplos focos atencionais que ele se perde vendo as vitrines, perseguindo pessoas nas ruas, ameaçado de ser atropelado por um bonde, né? Então, esse é um tema da época, assim, que se falava nessa época final do século XIX, né? Então, reparem, no primeiro livro, o Crerio está falando de 1820, 1830. Aqui, ele vai falar das últimas duas décadas do século XIX, 1880, 1890. E lá, havia esse tema do hiperestímulo da cidade europeia, da alta modernidade, que era esse período aí. então, a atenção era um problema. Como lidar com a atenção nesse ambiente hiperestimulado, assim, né? Obviamente, discutir a atenção é discutir também aquilo que leva à desatenção. Ou, estados de transe, por exemplo, a atrofia da atenção, estados psíquicos, assim, regimes psíquicos contrários à atenção. Então, esse é um problema do contexto de época que ele está trabalhando. Então, os estudos sobre a atenção é como se tivessem encontrado ali um solo fértil, assim, para proliferarem. Esse é o momento em que a psicanálise freudiana está também se constituindo. Eu coloquei uma listeia aqui, uma série de estados, assim, que são, que funcionam como contrapontos aos regimes atencionais. Transe, desatenção, devaneio, atenção difusa, automatismo, histeria, neurastenia, neurastenia, afasia, agnosia, histeria. Então, todos esses estados psíquicos, assim, são discutidos. Então, por exemplo, a psicastenia é uma espécie de enfraquecimento do psiquismo que conduz a certos sintomas neuróticos, como angústia, atos compulsivos e obsessões. Neurastenia, perda geral do interesse, estado de inatividade ou fadiga extrema. Afasia, enfraquecimento ou perda do poder de captação, de manipulação e, por vezes, de expressão de palavras como símbolos de pensamento, em virtude de lesões em alguns centros cerebrais. Tudo isso é discutido, tá? A agnosia, agnosia. Eu perco a capacidade, por exemplo, um tipo de agnosia é a incapacidade de reconhecer o rosto. Eu reconheço a voz de uma pessoa, eu lembro dela, mas eu não reconheço o rosto dela, por exemplo. Então, essas patologias, essas, como é que eu vou dizer, esses diagnósticos clínicos sendo pensados como emergentes na modernidade da época, decorrentes do apelo hiperinformacional, do hiperestímulo, bom, aí vão ter, essas discussões vão se desdobrando, vão constituindo a neuropsiquiatria, neuropsicologia, né? Mas, assim, o que ele está flagrando aqui nesse outro livro é a atenção com esse problema guarda-chuva, assim. E ele vai ver como isso se expressa, ou essa história da atenção é contada nas artes plásticas. Tá? Então, reparem vocês que tem ainda a preocupação com a cultura visual, agora, especificado enquanto regime atencional. mais adiante, na discussão sobre 24 por 7, entra em cena a privação do sono. Tá? Que a gente já vai chegar lá. Mas, assim, então, o que seria a atenção? Quantificação dos fenômenos visuais em termos de tempo de reação, memória visual, visão periférica e capacidade e capacidade de síntese visual. Reconhecer o que eu estou vendo, assim, identificar, colocar em perspectiva, identificar estímulos, dar foco, né? realizar sínteses visuais. Tá? Bom, o livro, pessoal, ele é muito interessante, o livro é uma pedrada, ele é muito interessante do ponto de vista da organização empírica, metodológica, assim, o livro tem 600 páginas e ele faz uma análise de três quadros da história da arte. Para cada quadro é 100 páginas, 150 páginas por cada quadro. Volto a dizer, cada quadro não é entendido do ponto de vista estético ou tradicionalmente como seria lido numa leitura iconográfica da história da arte, em termos estilísticos, semióticos, técnicos e tal, mas ele entende cada quadro como um documento de alterações do regime atencional. E aí, usando os quadros, a descrição sobre os quadros e na descrição e na análise de cada um desses quadros, ele traz um volume gigantesco de informações sobre ciência, sobre filosofia e sobre, enfim, o conhecimento que se tinha na época e que veio se acumulando depois. Exatamente, os quadros, eles estão expressando o problema da atenção em nuances diversas, tais como vão aparecendo ali no final do século XIX. Quais são os quadros? Esse quadro, na estufa do Manet, que é um quadro, se eu não me engano, de 1879, é bom a gente pegar as datas, primeiro quadro, na estufa do Manet de 1879, de 1879. Então, 1879, 1880, vamos botar. O outro, é esse quadro, Parada de Circo, de oito anos depois, nove anos depois, do Seu Ra, do Seu Ra, Seu Ra, Seu Ra, Corrijam o meu francês, por exemplo, né, por favor. E o terceiro quadro, é um quadro do Cezanne, de 1900. São três quadros. Então, ele está pegando as alterações no regime atencional num período de 20 anos. Esses 20 anos demarcados por três quadros. Tá? E aí, o que vai render nas análises é uma enormidade, cada análise. O que rende, assim. Por exemplo, esse quadro se chama na estufa. É um quadro que rende muito na análise. Por exemplo, ele vai falar, ele situa esse quadro no conjunto da obra recente, ali, daquela época, do mesmo pintor. Ele se refere a esse quadro aqui. Só um pouquinho, precisei desligar aqui. Minha, minha mãe, me ligando. Não sabe que eu estou em aula. Então, assim, esse quadro... Nossa. Então, tá. Então, esse quadro, ele fala... A centralidade da análise está dada aqui, nesse quadro, na estufa. Mas ele vai comentando, assim, trabalhos anteriores, do Manet. Tem uma análise muito interessante sobre esse quadro de dez anos antes, chamado O Balcão, onde aqui entra um pouco aquela cena que eu me referi agora há pouco, como uma cena típica da modernidade. Então, tem essa arquitetura aí do balcão, essas três pessoas. Ele fala quem são, quem serviu de modelo e tal para esse quadro. Mas, enfim, tem esse espaço aí, público, não público, privado e público ao mesmo tempo. Tem um conjunto de... Tem uma nova forma de sociabilidade visual aí, das pessoas olharem o movimento na cidade e, ao mesmo tempo, serem vistas. Então, tem um dar a ver aí, como tem um tipo de visualidade que é muito típica desse momento histórico. assim, tá? Então, ele fala que essa cena é uma cena profundamente moderna na sua superficialidade. Essa superficialidade, no entanto, pode ser entendida como na sua exterioridade. Não é que a cena seja superficial, mas ela é muito representativa de um tipo novo, então, de regime, de sociabilidade, de entrar em cena daquele período histórico que ele está analisando. Então, tem... 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 tem um conjunto de etiquetas, tem uma etiqueta social também, tá? Ele se refere a isso como uma espécie de arquitetura da solidão, também, onde as pessoas... elas não estão interagindo entre elas, mas elas estão mais preocupadas em serem vistas e ver do que interagirem entre elas. Então, tem uma... simultaneamente um tipo de presença e desligamento da interação entre eles ali. É interessante ver que cada um está com o olhar dirigido numa direção. Então, ele começa a pensar essas ocorrências visuais, essas ofertas visuais da cidade, né? E esse ambiente conflagrado, atravessado, assim, por novos regimes, novos focos de atenção, múltiplos focos de atenção. Eu falei aqui do trânsito, do trânsito, desses balcões, dessas sacadas aí, das ofertas da publicidade da época, então, essa diversidade, essa heterogeneidade aí de focos de atenção em disputa. tá? Bom, isso aqui é um cuidado que ele faz também, tem a ver com o tipo de análise que ele está propondo, né? Que é de separar os fatos figurativos e os fatos da substância pictórica autônoma. O que quer dizer isso? Que é preciso prestar atenção, separá-los e pensá-los individualmente, o fato em si retratado e o modo como ele está retratado. Então, o modo como o fato aparece no registro, na obra, assim. Então, ele comenta isso, uma suprema, um ar blasé dessas figuras que estão ali retratadas, os gestos de cada um, isso é muito importante também, da gente reparar os gestos de cada um, uma certa contenção, né? A atenção à luz, tal como o quadro representa, também, como forma de dirigir o olhar, né? Os rostos também são muito importantes, como foco atencional. Isso vai ser um tema do rosto, acaba sendo também, então, hoje estava falando da visão, da atenção e um tema que começa a se colocar agora aí é a importância do rosto como foco atencional. Isso vai aparecer tanto no 24 por 7 quanto mais adiante nesse último aí, o Terra Arrasada. Aqui são outros quadros, tá? Do mesmo pintor, todos eles são discutidos também. aqui tem esse cenário de um bar com luzes, com espelhos, com pessoas interagindo. Então, ele está pensando essa nova vida urbana enquanto mercadoria visual, assim, multifocal, multiatencional, tá? E o que que, como o pintor vai organizando esses focos, vai construindo, vai recortando esses focos, colocando-os em ordem ou em perspectiva, hierarquizando esses focos, tá? Então, são outros, aí estão os nomes de cada um dos quadros que são discutidos, mas o importante mesmo é esse aqui, na estufa. Bom, aqui, pessoal, tem uma série de coisas que o Crary fala sobre esse quadro. Primeiro, é que essa ideia da estufa como um jardim – a estufa é um jardim fechado – volta, sim, a um espaço que é um espaço meio híbrido, meio paradoxal, que é um espaço público e semi-público, assim como o balcão ou assim como a janela da casa de uma pessoa que a gente estava falando aqui, a pessoa colocada na janela, ela está num limiar ali entre um espaço, a proteção de um espaço público e a exposição no espaço, a proteção, desculpa, a proteção, o recolhimento e a proteção no espaço privado e a exposição no espaço público. De certa forma, a estufa, o título do quadro é esse, na estufa, está falando sobre isso. Então, o que tem essa ambiguidade, a gente não sabe mais ou menos que espaço é esse, é um espaço ao mesmo tempo da natureza e da cultura, tem uma tensão aí no cenário que diz respeito a isso, é um espaço natural, não é, não é exatamente, é um espaço de sociabilidade também, ao mesmo tempo, tem uma ambiguidade, ele fala muito sobre uma espécie de contenção desses personagens, como se eles estivessem contidos no espaço público ou contidos fugindo da interação ou estão na interação, mas ao mesmo tempo muito contidos, assim, não há toque. Então, tem uma coisa curiosa, assim, é que não sabemos qual é a interação que está acontecendo aqui, exatamente, não sabemos se é um casal ou não. Então, o homem tem um anel, tá, a mulher na mão esquerda tem um anel, mas a gente não sabe que dedo é exatamente aquele que aparece ali. Então, ela tem luva numa mão só. Então, ele vai falando sobre esses detalhes, assim, de modo a caracterizar um cenário muito conflagrado, ambíguo, muito ambíguo e muito conflagrado de elementos atencionais, assim. Tá? Então, ele comenta que tem, ao mesmo tempo, um tipo de coesão e desagregação do campo visual, porque parece que cada um está olhando para um lado e está apontando para um lado. A mão esquerda do homem aponta para um lado inverso, ao lado em que aponta a sombrinha da mulher. Ela olha para um outro, para uma outra direção que não é o lado para qual a sombrinha aponta e nem é o lado para qual o cara olha. Então, ele lê esse cenário, assim, como um cenário muito disperso e coeso simultaneamente. Tem coesão e tem desagregação do campo visual. A pintura aponta para vários lados, é isso que ele quer dizer. E essa sobreposição de índices, no sentido persiano, lá da semiótica persiana, um dedo apontado para algum lugar é um índice. então, o que ele vai dizer é que essa tela é uma cena coesa, mas desagregada simultaneamente, porque temos índices apontando para todos os lados. E isso causa um embaralhamento, um problema para a minha atenção, um problema para o meu foco atencional. Eu não tenho mais aquela perspectiva unidirecional, dirigida lá da câmera escura, que algo fica muito claramente colocado no centro da atenção. No centro, na parte superior da superfície da imagem. Então, aqui, eu tenho uma dispersão de focos. Isso tudo é muito sutil. Tudo isso é muito sutil, mas, na medida em que a análise vai acontecendo, ele vai puxando essas coisas. e vai falando sobre Athens, como se aí, essa tela, estivesse falando sobre a impossibilidade de sustentarmos um foco atencional único nessa altura da modernidade. Então, aí, ele faz comentários que, ao mesmo tempo, uma obra tida pelos críticos na época como uma obra excessivamente acabada do Manet. Em obras anteriores, o Manet estava muito mais radical desse ponto de vista da desfiguração do realismo essas telas aqui são menos realistas e essas telas são anteriores. Então, é como se ele tivesse voltado ou maneirou na ruptura com o realismo aqui, mas, ao mesmo tempo, com esse pé no freio, não deixa de colocar o problema da coexistência e da disputa de múltiplos focos de atenção na mesma, na superfície da imagem. Bom, há uma série de coisas, então, ele diz que o quadro junta elementos resistentes, regimes psíquicos, regimes escópicos, procedimentos e práticas visuais distintas. A estufa seria esse espaço de síntese entre vida urbana e natureza. Tem aqui, não sei se, eu vou ler rapidinho, na estufa é a figuração de um conflito essencial dentro da lógica perceptiva da modernidade, em que duas tendências poderosas estão em jogo. Uma é a integridade da visão, a obsessão com a unidade da percepção. A outra, mal contida ou escondida, é a dinâmica da troca psíquica e econômica de equivalência e substituição, de fluxo e dispersão que ameaça desencorar as posições e os termos aparentemente estáveis que Manet parece ter combinado sem esforço. Ele se refere muito também, pessoal, ao rosto da mulher. Ele busca um conceito assim, ele se questiona muito qual é esse estado psíquico que está ali pintado, que está ali retratado. Há um conceito deleuziano de rostidade que ele discute, ele traz, e ele fala desse rosto como sendo o de uma espontaneidade amorfa, que parece sem interioridade ou sem autorreflexão. Ele comenta que a mulher ali representada na tela parece quase um boneco de ser assim. Então, a gente não tem acesso à interioridade psíquica, subjetiva dela. Ela não sabe se ela está na ordem da interação com o homem. Então, é um pouco aquela figura do blasé sobre o qual o Benjamin nos fala, o Simeon nos fala. estar no espaço público, colocar o rosto no espaço público, mas não dar a ver à interioridade, o estado psíquico, emocional, psíquico, interior. Então, essa é uma discussão importante do texto, e aí ele vai para essa discussão do rosto. O rosto como esse espaço onde se expressaria uma disjunção ali, se expressando uma disjunção entre a exterioridade e a interioridade. Então, o rosto manifestando um fluxo psíquico ou uma dissociação perceptiva. Então, o rosto se torna um espaço, um foco atencional. e isso é uma discussão que se coloca aqui, mas que fica nos textos do Crabb. Ele volta nisso no 24 por 7, então, aqui, ele faz a discussão aí, isso é muito interessante, do rosto como uma continuidade entre o aspecto somático e o aspecto social. O rosto parece de um corpo travado ali, um rosto cuja ação é retida. Ela parece que está imobilizada, em choque, blasé, uma ideia de indiferença, tédio, desdém, cansaço. E um rosto que parece não estar concentrado em nada. O rosto dessa personagem ali, como se ela estivesse quase num estado de transe ou num regime atencional em específico. Tudo isso serve para que ele vá puxando essas discussões sobre essas categorias e tudo mais. Então, é muito rica essa análise. Aqui, eu trouxe o rosto, parece estar na ordem do dia, hoje em dia, como um espaço de rastreamento também, de vigilância, de uma espécie de identidade, como uma expressão digital. o Crary vai seguir discutindo isso, a captura informacional, a datificação do rosto por esses sistemas de vigilância. Então, esse é um tema que segue nos trabalhos do autor e que já aparece nesses trabalhos anteriores. Aqui, eu trouxe uma brincadeira com o que são esses softwares de alteração da face, onde eu posso trocar o meu rosto com o de outra pessoa. Eu trouxe também aqui um trabalho de uma artista inglesa, se eu não me engano, de 20 anos atrás, em que ela reproduz fotos dos seus familiares, dos seus pais, da sua irmã, e dela própria, com 16 anos, inserindo o seu rosto nessas imagens, reproduzindo essas imagens com o seu rosto. Então, esse é um tema que fica com o Crary e que vai estar no 24 por 7 e que vai estar principalmente agora nesse Terra Arrasada. No terceiro capítulo, ele fala muito sobre isso. sobre softwares e sobre o rosto transformado enquanto informação a ser vendida ou a ser controlada. Então, ele está falando muito sobre isso ainda aqui, algumas dessas imagens, aquele trabalho artístico. Então, eu trouxe alguma coisa bem banal de um produto bem típico dessa cultura internética, vamos dizer assim, e um trabalho de arte, mas ambos colocando em causa essa centralidade do rosto. do rosto. Do rosto. Do rosto. Do rosto. do rosto. Do rosto.